Cartão de crédito é sempre um tema polêmico. Usar ou não usar? Hoje você vai aprender algumas dicas dessa ferramenta de compras. O cartão de crédito é um meio de comprar. É quando as pessoas têm dentro do orçamento, lá nas despesas, ela tem academia, supermercado e cartão de crédito. Cartão de crédito não é uma despesa, ele é um meio de comprar. Então você tem que abrir esse cartão de crédito e ver o que você gastou lá dentro. É combustível, é alimentação, é um curso. E a partir daí ele deixa de ser o vilão, ele passa a ser um aliado. Então ali você tem despesas, por exemplo, se você comprou uma viagem parcelada, você sabe quando você termina de pagar essa viagem. Ele se torna seu aliado, só que você tem que olhar para ele todo mês, né? Não adianta engavetar e guardar a fatura fechada. Se você tem um cartão de crédito apenas com cartões adicionais na família, o banco te dá às vezes isenção de taxa. Então você tem que fidelizar com o banco. Não adianta você ter cinco cartões de crédito e não ter esse benefício de não pagar a taxa. Então eu recomendo que as pessoas vão até o banco ou até a administradora do cartão, ligue, negocie e por um tempo cancela esse cartão. Negocia, paga e aí aprende a usar de uma forma mais considerável, né? Porque ele realmente não é um vilão. O vilão ele se torna quando você não sabe fazer um bom uso do cartão. Ele é considerado por muitos como um vilão, mas bem usado pode ser um aliado para suas finanças e sua vida. A semana que vem a gente volta.